É pessoal, hoje não tem o Geeks não Situação complicada aqui pro canal do Geek Brasil Sinceramente eu não sei mais o que fazer Gente, dia 17 de Fevereiro a gente tomou um strike Agora dia 25 de Março tomamos outro Tomamos de duas contas diferentes Tô conversando aqui com a Gabi Xavier sobre todo esse tipo de situação Mas tá complicado o meu canal e o canal dela Tomamos dois strikes E eu não sei mais o que fazer Porque até a Nezuko tá aqui Nesse momento de... Tô rindo de nervoso Porque literalmente eu não sei o que fazer Eu tenho um canal reserva que tá na descrição desse vídeo Então eu peço pra vocês se inscreverem lá Minhas redes sociais também estão aqui E basicamente todos os vídeos de Kimetsu tão... Tão privado Já é o segundo strike O segundo vídeo de Kimetsu que eu tomo strike também E cara, tá sendo um momento bem angustiante Porque vão ser quase dois meses a mais ainda Até dia 17 de Maio Pro strike cair Eu tô fazendo tudo certinho Não coloquei nenhuma imagem à toa E conversando com a Gabi A gente percebeu... Eu percebi né Que o cara tá perseguindo mesmo Sabe? Ele tá realmente perseguindo pra derrubar E é algo totalmente desproporcional Sabe gente? São 14 segundos de utilização de imagem Por mais que... Tipo... Eu sempre gosto de colocar o crédito aqui das pessoas Quando as pessoas chegam nos comentários e falam Ah, você precisa colocar o crédito na imagem e tal Falar sobre toda a situação Eu vou lá e coloco Pego também o crédito das músicas que eu coloco no vídeo também Dou crédito Cara, eu acho que tem tudo... Tudo tem uma conversa né Tudo tem que ter uma conversa E eu tô muito, muito, muito chateado com isso Não sei mais o que fazer O canal pode ser realmente apagado Três strikes já era, acabou Vão ser dois meses muito complicados Eu espero realmente a colaboração de vocês Não deixar a peteca cair Eu vou ter que cortar todas as imagens dos vídeos do canal Todas, 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 todas as imagens Cara... Triste Eu não sei o que eu faço, cara Não sei, não sei, não sei o que eu faço Não sei se eu coloco todos os meus vídeos no privado São mais de quase 600 vídeos que eu vou pôr no privado Não sei o que eu faço, cara Todo um trabalho Toda uma construção De quase um ano e meio, cara De toda essa situação E... Por causa de um egocetrismo de uma pessoa Jogado tudo pra vala É complicado Bom, espero o apoio de vocês O link do canal reserva Tá aí na descrição do vídeo Gente, por favor Vamos, ajuda a gente Pelo menos a bater mil inscritos Pra gente ter um lance bem legal Pra ter se o canal realmente cair Pra gente saber o que fazer Tá complicado Não é legal passar por isso Por mais que eu não goste de alguns canais Ou algumas pessoas Eu não desejo isso pra ninguém E... Até mesmo Tem pessoas por aí No YouTube Que utilizam meus vídeos E eu fico pensando Mano É... Se eu me denunciar O YouTube vai dar um strike nessa pessoa E essa pessoa vai derrubar O YouTube vai derrubar O canal dela mais pra frente Então eu fico pensando Todo esse tipo de trabalho Que a pessoa tem E tal A construção De que ela pode mudar Mais pra frente E... Uma pessoa Simplesmente Entrar em contato Conversar Decidir Pro caminho mais extremo Né? Então por causa de 14 segundos É... Agora O canal pode realmente se perder Bom Eu não sei o que eu faço Literalmente Segui agora Com todos os vídeos Sem imagem Pelo menos até dia 17 de maio Né? São 3 meses Já Angustiantes 17 de maio É... 17 de maio Cara Já foi um mês Março Porque a gente tomou O primeiro strike Tomar mais um Acabou Então Por favor gente Ajude o canal do Geek Brasil Se inscrevendo no canal reserva Hoje não vai ter valeu não Até mais Tchau 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 Obrigado.